Não, eu fiz só a primeira parte, eu fiz da parte do ex-Combate, agora eu vou fazer da parte do Sekiro. Lágrate é preguiçosa e passa pela janela. Agora eu vou fazer da parte do ex-Combate, agora eu vou fazer da parte do ex-Combate, agora eu vou fazer da parte do ex-Combate.